O HC, volte! Cadê? Consegue voltar, HC? Sim. Estamos te esperando aqui. Tá todo mundo aqui, né? Só o HC na sala. Só não tá quem saiu. Quem não entrou também não tá. Quem é o Cereja? É... Antigo Chulesco. É o Arthur Leal aqui da Cal. Legal aqui. Eu sou o Saibot. O Duzman vai colar no Cereja. Assim, na última ele já me deu uma encoxada ali com a faca. Ganharam os impostores? O Saibot era um? Não, era o Duzman, o André e o Duzman. O Duzman. Verdade, chama de O Duzman cara, é mais tranquilo. Eu queria, eu realmente queria saber como que pronunciava a Cereja. Eu chamei de um Duzman cara, mas... Eu chamava de um Duzman. Um Duzman? Quanto faz. Eu tô num lugar aqui pra inserir caixão. Nossa, nossa. Mercury matou na minha frente. É isso aí na... Ó, foi a mesma coisa anterior. Foi eu e o Jean pra esquerda, aí eu fui fazer a cat task no motor e logo em seguida o Mercury passou por trás de mim. Vi o presunto do Jean e o Mercury do lado. Só votar. Bora galera, é o Jean. Sempre o Jean. Jean, desculpa. Eu ia matar o primeiro que vi, se fosse o contemplado. Não foi pessoal. Nada de você. Nada pessoal, apenas jogo. Com o Mercury. Bota em qualquer lugar pra acabar. Oi. Ah sim. Ah pai, que azar danado bicho. Beleza, só mais um agora. O Mercury votou em si mesmo? Eu skipei. Beleza. Vamos ver quem será o próximo. zinho. C CONSÍ. Umólis. Vem... Tô numa tarefa, o André chegou perto, mas ele foi embora. Ooooooh, isso aí. E... Quando a luz pisca quer dizer o que? É que tem uma emergência Quando vai no oxigênio Um reator Reator na extremo esquerdo Quando começa uma sabotagem Começa uma contagem regressiva A gente zera A gente perde Entendi E aí, HC? Ué? Eu tava saindo Eu tava saindo do... Daquele negócio de saúde ali Aí eu fui lá no motor de cima E voltei E voltei Na cafeteria Eu mandei bastante Eu não sei se você viu Mas eu tava junto de você Eu até dei uma corrida Porque achei que você ia me matar Mas... Eu não sei Na cafeteria O André também morreu Quando a gente tava Na elétrica Tinha o Tobias O Toff E o André, né? O Cerejo O Cerejo também É, eu sou o Cerejo Ah, tá É, o Cerejo Eu tava na saúde Aí tocou O negócio lá no motor Aí eu tava Entrando no motor Aí quando eu voltei Eu vi o Cerejo voltando Isso é bem perigoso Mas eu andei bastante Depois que eu passei Depois que a gente tava no reator lá Eu passei pelo Ombudsman Perto da elétrica Eu andei bastante Com o Cerejo E com o Toff Nessa partida É, eu tava com o Tovejo Grande parte do tempo Agora Alguém sabe De onde que a ventilação Da cafeteria dá? Não sei Isso eu não sei Dá pra andar na cafeteria Tem uma ventilação lá Eu não sei Por que eu jogo há pouco tempo Mas Eu acho que ele muito provavelmente Vixe, morri Foi, né, mano? Tchau, Cerejo Ah O cara pode ter voltado O cara foi de graça, mano Mais um inocente Vamos voltar lá na elétrica Que tem coisa pra fazer Nossa Meu ping tá muito alto Pelo sistema injusto Eita, meu ping Acho que agora foi embora Tô tentando fazer as tarefas aqui Mas Não consigo Ó Ó Será que é? Será que é? Ônibus, meu? É uma boa você não conversar muito Porque se você conversa enquanto tá fazendo a tarefa Quando você for o impostor Ficar calado Aí a galera já sabe que é Se tá muito calado Tem uma Cuidado Eu até gosto de fazer as tarefas Quando eu tô de fantasia, mas eu tô seguindo o suspeito Mas tem que fazer a tarefa Senão a tripulação perde Ah, tô com a tarefa lá Essa tarefa o fantasma não consegue fazer Não, a de emergência não É, eu sempre esqueço pra nem Não, a de emergência não consegue fazer a tarefa Não, a de emergência não consegue fazer a tarefa Não, a de emergência não consegue fazer a tarefa